Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o teste de porosidade nos cabelos. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço com o meu cabelo e é muito simples esse teste e aí a gente pode estar sabendo se o nosso cabelo está precisando de uma hidratação, se ele está precisando de uma nutrição ou se ele está precisando de uma reconstrução. Muito legal, né? Então vamos lá conferir o teste. Então, gente, aí eu tenho um recipiente com água e aí eu peguei um fio do meu cabelo e vou colocar nesse, dentro desse recipiente que está com água, né? Então aí a gente vai observar se o cabelo está em cima boiando, se ele está no meio e se ele está embaixo afundado. No caso aí eu tirei o flash porque não estava dando muito pra ver com o meu cabelo, é claro, mas eu espero que aí esteja dando pra vocês verem. E mesmo assim eu ainda toco nele assim com o dedo pra vocês verem que o meu cabelo, no meu caso, ele ficou boiando logo em cima. Reparem que eu peguei agora meu cabelo e ele está boiando. Gente, muito legal isso, né? Pessoal, não esqueçam que se o cabelo ficar ali boiando como foi no meu caso, ele está precisando de uma hidratação, como você sempre faz, hidratar muito ele. Se ele ficar ali pelo meio, nem descer totalmente, nem ficar em cima, é porque ele já está precisando de uma nutrição. E se ele realmente afundar, aí sim ele está precisando de uma reconstrução. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui embaixo no canal. Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!